Emígna do Oriente Bom dia, boa tarde ou boa noite. Oi gente, tudo bem? Mais um super vídeo no ar. O nosso tema de hoje é Ele ou ela pensou em você? Como pensou e o que vai fazer? Você mentaliza a pessoa e vamos ver como essa pessoa pensou em você, se pensou, se não pensou, tá? Opção número 1 é o cristal roxo, opção número 2 é o cristal verde para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa sério ou estão nesse relacionamento com essa pessoa, tá? Opção 3 é o cristal vermelho, opção 4 é o cristal azul para pessoas que estão conhecendo alguém ou já conhecem alguém, mas nunca tiveram relacionamento sério. Aí tem gente que pergunta E pra quem teve o namorinho? Exu, namorinho não é relacionamento sério, tá respondido. Para e pensa. Eita, Lilê. Vamos lá. Entenderam? No 1 e 2, pra quem tem compromisso ou já teve compromisso sério. 3 e 4, pra quem nunca teve compromisso sério, pra quem está conhecendo, pra quem já conhece, ficou, mas nunca foi sério. Vamos dar sequência. Mentaliza essa pessoa. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, adapte a sua realidade, tá? Número 1, tá? O cristal da cor roxa. Mentaliza esse Exu, mentaliza essa pessoa aí. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como essa pessoa pensou. Quero lembrar vocês da nossa promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9h às 18h de segunda a sábado, tá bom? Eu sou o Cigano Igor. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como pensou. Mentaliza essa pessoa, tá? As cartas estão na mesa, o baralho Cigano vai revelar para você nesse exato momento tudo o que você quer saber sobre essa pessoa, se esse ser humano pensou em você. Lembrando que a opção número 1 são para pessoas que já tiveram ou estão no relacionamento sério com essa pessoa. Bom, essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo, sim, pensou em você no dia de hoje. Essa pessoa, na verdade, fica te vigiando, fica querendo saber o que você está fazendo. É uma pessoa que vai agir de algum tipo de esperteza para tentar tirar algum tipo de benefício em relação a você. Essa pessoa te vigia, vigia você nas redes sociais, ou vigia você realmente, no modo fisicamente, essa pessoa fica de longe te espiando para algumas pessoas, para outras é pelas redes sociais, mas sim, te vigia, pensou em você de uma forma onde acredita que pode sim ainda ter algum tipo de vantagem. Mas que tipo de vantagem? Vantagem amorosas, vantagens para se beneficiar na área sexual, algum tipo de vantagem essa pessoa quer ter por você. Essa pessoa quer ter alegrias ao seu lado ainda, essa pessoa acredita ainda que vocês podem sim resgatar algum tipo de relacionamento ou firmar ainda mais esse relacionamento. Adapte a sua situação. Essa pessoa tem amor por você enraizado, independente do que esse ser humano possa ter feito para você ou está fazendo no momento, mas essa pessoa sim gosta, tem amor, tem sentimentos. Por mais que não falhe. Para quem está separado, essa pessoa aqui, por mais que não pareça que tem sentimentos por você, tem, não consegue tirar você do coração, é um amor enraizado, é um amor que esse ser humano não consegue sentir por mais ninguém, por enquanto. E isso faz com que essa pessoa tenha um entendimento da sua importância. Por isso que essa pessoa não te tira da cabeça e você também não tira esse ser humano da cabeça. Haverá algum tipo de surpresa que vai fazer com que vocês se reaproximem. Alguma situação criada pelo universo vai fazer com que vocês tenham algum tipo de aproximação para a maioria das pessoas. Lembrando, é uma tiragem generalizada. Mas o baralho cigano está te respondendo que sim, essa pessoa ainda vai te procurar e vocês ainda vão ter algum tipo de conversa para tentar algum tipo de acordo, algum tipo de reconstrução, de reconciliação. essa pessoa realmente não consegue te esquecer. Pensou sem você? Pensou, está pensando e vai pensar ainda mais, tá? Porque você está martelando a mente desse ser humano, tá? Para você que está juntinhos com essa pessoa ainda, juntinho ou juntinha, esse ser humano te ama, tá? Tenta ser um pouco mais esperto que você de alguma maneira. está te vigiando, está desconfiado de alguma coisa que você possa estar fazendo e essa pessoa, sim, está te vigiando. Então, portanto, se você está fazendo alguma coisa aí, cuidado que essa pessoa está te vigiando. Essa pessoa, por muitas vezes, te acha imaturo ou é imaturo ou imatura com você, mas não é falta de amor. Essa pessoa te ama bastante, pensa demais em você, sente que pode melhorar ainda mais com você esse relacionamento. Vejo que vocês vão entrar num período de surpresa daqui para frente, um período de harmonia, de felicidade plena, tá? Eu vejo vocês conseguindo, sim, contornar algum tipo de problema que vocês possam estar tendo, algum tipo de desconfiança, de briga, de pecuninha e vejo melhoras para você nos próximos dias com o ser humano que você tem, que você está nesse relacionamento, que você ama e que vocês estão juntos. Essa pessoa, eu vejo que vai trazer algum tipo de notícias para você, algum tipo de mensagem que vai te deixar muito feliz. É uma pessoa que realmente tem sentimentos por você, não tem como negar isso, tá? Você faz bem para essa pessoa, vocês se completam. Então, sim, essa pessoa pensou em você no dia de hoje também com uma energia de cuidar de você, com uma energia de amor, com uma energia de um pouco de desconfiança também por alguma coisa que você possa estar fazendo. Essa pessoa tem em cima de você e te vigia, tá? Te vigia, procura saber o que você está fazendo. É uma pessoa que quando você se arruma muito, fica muito bonita ou muito bonita, você já liga logo o botão de alerta nele ou nela, tá? É uma pessoa um pouco possessiva. Mas, sim, essa pessoa te ama, tá? E quem ama, cuida, né? Vamos tirar aqui agora uma carta do coração para complementar essa leitura do Cristal Roxo. O que o Baralho Cigano respondeu para você é que essa pessoa pensou em você. E a carta do coração fala que vale a pena mais uma chance. Seja lá o que você estiver passando nesse relacionamento com essa pessoa, isso vale para quem está separado ou para quem está longe? Segundo a carta, o oráculo do coração, vale a pena você dar mais uma chance, vale a pena você se esforçar, vale a pena você realmente lutar por esse amor porque é uma pessoa que te completa, é uma pessoa que faz a diferença para você, tá? Essa pessoa está nos seus caminhos. Agora vamos tirar um conselho do oráculo dos anjos para você para complementar essa tiragem. Mais um conselho para você. Muito em breve, você tem que decidir o que você quer para chegar até você. ou seja, de novo a gente volta. O oráculo do coração falou que vale a pena você dar uma chance e é que fala que vale a pena você decidir o que você quer para você ter. Se é uma chance que você vai dar vai chegar até você. Um oráculo sempre complementa o outro. Isso que é o mais legal do espiritismo. Isso que é o mais legal quando os guias estão alinhados com você. Então o que está sendo falado é que essa pessoa pensou em você, para quem está junto para quem está separado expliquei como e os dois oráculos vieram falar o seguinte dependente da sua situação vale a pena dar uma chance vale a pena você se esforçar para lutar pelo seu relacionamento. Decida o que você quer para que se materialize. Se você aceita o que o povo cigano está trazendo para você o que o baralho cigano revelou coloque nos comentários assim eu aceito. Só isso. Olha que delícia. E hoje a nossa corrente de oração é para a Ganesha. Se você quer que a Ganesha traga para você prosperidade amorosa prosperidade financeira coloque nos comentários sim que eu vou saber que você quer participar da oração de Ganesha. Tá bom? Cristal Roxo se não combinou com você você já sabe participe da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse aqui ó aqui no cantinho da tela a resposta é dada no mesmo dia de nove horas a dezoito horas de segunda a sábado. Não é para ligar gente é o WhatsApp muita gente ah eu liguei você não atendeu eu não atendo ligação é muita gente mandando mensagem então você tem que mandar mensagem para esse WhatsApp a secretária vai atender você entendeu? E pronto você vai ter suas informações tá? Participe da promoção eu sou o cigano Igor tá? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá? Muita gente conseguindo recuperar o seu amor ou vivenciando uma vida amorosa gostosinha daquele jeito que você sempre quis através dos nossos trabalhos espirituais Cristal da cor verde ele ou ela pensou em você no dia de hoje? Como pensou? É uma tiragem generalizada adapte a sua realidade tá? Participe compartilhe e se inscreva em nosso canal muita gente assiste mas nem todo mundo se inscreve infelizmente e é uma troca de energia entendeu? não custa nada você se inscrever mande esse vídeo pra um amigo que é uma amiga que está precisando nesse exato momento Cristal verde Cílio ela pensou em você e como pensou? Traz pra cá a energia dessa pessoa lembrando que o cristal verde é a opção 2 é pra quem está num relacionamento sério ou já esteve num relacionamento sério tá? Mentalizaram? Vamos ver aqui agora se essa pessoa pensou em você e como esse ser humano pensou em você no dia de hoje bom gente você do cristal da cor verde ele ou ela pensou em você irei falar primeiro pra quem está afastado essa pessoa pensou em você com muito amor pensou em você também com dúvidas pensou em você como se você estivesse se relacionando com alguém se a pessoa tem muito medo que você já esteja com alguém essa pessoa pode estar com uma outra pessoa nesse momento porque vocês estão afastados como eu falei estou olhando primeiro pra quem está afastado essa pessoa entende que te ama simplesmente isso e tem muito medo que você possa estar com outra pessoa que você possa estar seguindo a sua vida e essa pessoa tem a pretensão de se comunicar com você essa pessoa entende que vale a pena trabalhar duro se dedicar pra tentar resolver a situação de vocês pra poder eliminar essa dúvida ou seja em outras palavras essa pessoa pensou em você com uma vontade de te procurar pra se acertar porque essa pessoa entende que vocês não devem mais ficar separados mesmo que essa pessoa esteja com alguém essa pessoa tem a pretensão de separar porque não encontrou nessa pessoa o que tinha com você e por isso que essa pessoa tem ciúme sim que você consiga seguir a sua vida adiante que você tenha chutado o balde tenha realmente decidido viver isso vai fazer com que essa pessoa se movimente tá depois que essa pessoa entendeu que você resolveu seguir a sua vida essa pessoa quer regressar pros seus caminhos por quê? essa pessoa por muito tempo achou que era o predominante dessa situação era a pessoa que tinha a chave dessa situação e como você está fazendo de uma forma diferente do que essa pessoa imaginava essa pessoa vai resolver se mexer para realmente não te perder tá esse ser humano nos próximos dias aí essa pessoa simplesmente vai se movimentar vai entrar com algum tipo de comunicação vai fazer algum tipo de comunicação com você demonstrando sentimentos demonstrando amor demonstrando carinho ou até de certa forma flertando tá dando um oi de qualquer maneira assim depois de muito tempo esse ser humano vai e vai dar um oi vai falar alguma coisa com você para puxar a conversa demonstrando algum tipo de desejo demonstrando que está arrependido desse corte dessa separação desse afastamento e também demonstrando ciúmes e isso na hora você vai sacar porque você vai lembrar dessa tiragem que você está vendo e isso vai mexer demais com a sua cabeça te deixando de uma certa forma até feliz ou alegre tá aqui essa pessoa vai se mexer porque você realmente hoje você vê que você pode e merece ser feliz com ele ou com outra pessoa não importa e isso faz toda a diferença por quê? para você que está vendo esse vídeo realmente você tem que se colocar em primeiro lugar para que você atinja seus objetivos para que você consiga atrair para você o amor verdadeiro por quê gente? não se deve suplicar não se deve mendigar o amor de ninguém a espiritualidade manda te dizer quem for bom para você que esteja do seu lado se você aceita o que está sendo falado coloque palminhas no comentário porque aqui ninguém aqui vai mendigar o amor de ninguém certo? essa pessoa vai se mexer pelo simples fato de você realmente querer seguir sua vida e claro tem sentimentos mas se tem sentimentos era para estar com você não nós pelo menos é o que eu acho bom para quem está junto com esse ser humano essa pessoa vai demonstrar mais amor por você essa pessoa tem dúvida que você possa estar traindo ele ou até mesmo essa pessoa acredita que você acha que ele está traindo você ou ele ou ela não importa alguém está com dúvida de alguém ou até mesmo alguém está se relacionando com alguém por isso que é importante você fazer uma consulta com a sua energia não tome decisão baseada nesse jogo porque são várias energias é para muitas pessoas mas sim para a maioria dos casos há uma desconfiança de traição essa pessoa é uma pessoa que vai se dedicar para tirar essa desconfiança do relacionamento de vocês vai demonstrar mais amor vai demonstrar que você é a pessoa que ele ou ela ama uma outra situação que a espiritualidade está dizendo aqui para quem está junto pode ser que essa pessoa tenha fantasias também envolvendo uma terceira pessoa e não sabe como te falar ou você ou ele tem essa fantasia também mas enfim por isso mais detalhes numa consulta particular essa pessoa pensou em você hoje com uma energia de amor de carinho de dedicação com essas dúvidas que eu acabei de relatar adapte a sua situação e vai realmente te surpreender positivamente vai tentar demonstrar para você um carinho um amor vai tentar te agradar para você eliminar algum tipo de dúvida e desconfiança para algum outro tipo de pessoa é muita energia por isso que eu estou falando não tome decisão sem fazer uma consulta com a sua energia nesse relacionamento aqui também para quem está junto há sim traição alguém está pulando a cerca e esse ser humano que você está está desconfiado ou você que está desconfiado desse ser humano há essa separação essa pessoa está pensando muito nisso tem medo que vocês rompem que vocês acabem porque essa pessoa está levando a vida de uma forma errada por isso estaria mostrando muitos ciúmes pessoal é muito fácil você saber se você está sendo traída ou traído geralmente a pessoa que trai é muito ciumenta ou muito ciumenta mas repetindo não tome decisão baseado nessa tiragem porque é uma energia de uma coisa séria para muitas pessoas por isso o importante da consulta particular mas sim essa pessoa tem um som você tem amor por você tem desejo por você ou quer colocar uma pessoa ou quer fazer fantasias eróticas ou está te traindo ou é você que está traindo essa pessoa encaixe na sua realidade vamos tirar agora os oráculos também vocês merecem o oráculo do coração para essa situação de vocês deu até calor essa tiragem do cristal verde o oráculo do coração e o oráculo dos anjos para essa situação vale para as duas opções que eu dei ali para quem é casado para quem não é casado para quem está ou não está com essa pessoa para quem está afastado e para quem está juntos bom o oráculo do coração fala para você aquele amor do passado pode estar retornando isso é para quem está separado como eu falei agora olha isso e para quem está juntos pode ser que uma pessoa do seu passado também queira retornar mesmo você estando com essa pessoa atual o oráculo da carta dos anjos fala o que para você você merece amor você é amável olha isso gente vai pegar fogo a sua relação nos próximos dias para você eliminar as dúvidas se você ficou com algum tipo de dúvidas participe da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico o whatsapp está na tela do vídeo está aqui no cantinho mande a sua mensagem marque o seu horário tá bom a resposta é dada no mesmo dia de nove horas de oito horas de segunda sábado fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa deixe o seu nome para a corrente de oração aí tá ou coloque nos comentários eu permito que a espiritualidade ajude traga prosperidade traga amor a oração a corrente de oração vai ser feita para Ganesha então se você quer prosperidade coloque eu aceito a prosperidade seja amorosa ou financeira cristal vermelho para quem está conhecendo alguém ou já conhece nunca teve nada sério com essa pessoa cristal vermelho ele ou ela pensou em você como pensou mentaliza essa pessoa traz para cá a energia desse ser humano eu sou o cigano Igor mentaliza essa pessoa por favor cristal vermelho para você que está conhecendo aquela pessoa será que essa pessoa pensou em você? vou tirar logo os oráculos aqui o oráculo do coração quem está gostando do canal se inscreve deixe seu like ative o sininho participa gente à medida que o canal cresce quem ganha são vocês mande esse vídeo para aquele seu amigo para aquela sua amiga que está precisando ajude o canal a crescer que você também vai crescer junto com o canal a espiritualidade observa tudo pessoal entenda quando você faz você também é ajudado bom para você que escolheu aqui o cristal vermelho se ele ou ela pensou em você no dia de hoje a resposta que eu tenho para te dar é que sim essa pessoa pensou sim pensou com desejo pensou com vontade de estar juntos essa pessoa realmente acredita que está no momento certo para ter o amor retribuído com você essa pessoa acredita que vai ter uma vitória depois de tanto insistir com você para quem já conhecia essa pessoa para quem não conhecia essa pessoa acredita que vai ter uma vitória com você vai te procurar novamente demonstrando amor trazendo uma boa uma boa mensagem uma boa resposta para você te entregando realmente o coração ofertando sim o amor dessa pessoa essa pessoa está solteira ou está solteiro ou ficou solteira ou ficou solteira e está gostando muito de se conhecer e já tem uma certa paixão por você e essa pessoa nos próximos dias vai demonstrar por você realmente um desejo muito forte não é só sexual essa pessoa tem um desejo de ficar com você é uma pessoa um pouco parada é uma pessoa que analisa bastante antes de tomar algum tipo de decisão mas sim pensou em você está pensando em você vai te convidar para sair é uma pessoa que vai querer conversar bastante com você porque através da conversa essa pessoa vai entender realmente as suas intenções com ele ou com ela entendeu e vem aí uma grande reviravolta onde essa pessoa vai te surpreender positivamente a espiritualidade traz para você essa pessoa é para você realmente alinhar a sua vida amorosa que estava toda bagunçada e agora vem o período onde vocês vão realmente vivenciar uma oportunidade de ter um amor vem felicidades vem notícia dessa pessoa para você quando não está com você essa pessoa fica recordando os momentos que passa ao seu lado sente saudade de você e aqui gente vocês vão viver uma harmonia e positivamente para a maioria das pessoas isso vai virar um relacionamento essa pessoa já mostra um interesse forte e acredita que você também quer esse relacionamento esses são os pensamentos dessa pessoa em relação a você pensou sim muitos de vocês vão ter um encontro com essa pessoa logo logo e essa pessoa realmente está gostando de você qual é o recado do coração para essa situação mude de atitude e veja os resultados veja os novos resultados ou seja se você está travadinho travadinha está com dúvida mude de atitude que você vai tirar o melhor dessa relação recado do coração e agora o recado dos anjos dê uma chance para esse relacionamento mude de atitude e você verá que esse relacionamento vai sair olha que gostoso é eu sei que você está rindo eu sei que você está feliz agora não está dê uma chance para essa pessoa corra atrás da sua felicidade coloque seu nome para a corrente de oração que vai ser feito com a ganês traga essa energia maravilhosa para a mesa de jogo coloque suas iniciais peça com fé e acredite ou acredite bastante que você verá que a sua vida vai mudar totalmente bom lembrando é uma tiragem para várias energias não combinou com a sua realidade participe da nossa promoção aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico o whatsapp está aqui a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá cristal da cor azul ele ou ela pensou em você no dia de hoje como pensou mentaliza aí e vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje coloque nos comentários o seu nome o nome da pessoa que você gosta as iniciais para você realmente trazer a energia do amor para você que Ganesha abençoe você lembrando opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada sério tá pessoal você quer saber se essa pessoa pensou em você e como pensou mentaliza esse ser humano traz para cá a energia dessa pessoa vamos ver vamos ver agora os oráculos do anjo vamos tirar uma cartinha do oráculo do anjo ele ou ela pensou em você no dia de hoje como pensou tá tudo aqui vamos lá pessoal bom aqui é sim a pessoa pensou sim essa pessoa está acreditando muito na possibilidade de vocês terem esse relacionamento é uma pessoa que não vai demonstrar que quer não vai te falar aliás que quer esse relacionamento as coisas vão acontecer do nada por que do nada porque essa pessoa quando for ver já vai estar envolvida ou envolvida essa pessoa pensou sim em você pensou em te convidar para sair pensou em te seduzir quer ter você tá essa pessoa pensa sim numa forma de fazer uma declaração mas sem demonstrar muito interesse entendeu porque essa pessoa tem muito medo que você brinque com o coração dele ou com o coração dela mas você está assim nos pensamentos até nos pensamentos sexuais né muito forte essa pessoa vai te procurar nos próximos dias vem encontro é uma pessoa que quando está com você age um pouco friamente porque como eu falei não quer demonstrar não quer ficar na sua mão mas já está na sua mão tá essa pessoa aqui está encantado ou encantada com você e vem uma mensagem muito positiva essa pessoa aqui vai opa desculpa essa pessoa quando você menos esperar vai assumir o relacionamento com você nos próximos dias aqui gente há muito desejo sexual já tem ciúmes tem que tomar cuidado com esses ciúmes aqui mas a tendência é que vocês consigam vivenciar esse relacionamento aí nos próximos dias tá aqui gente vocês já sabem na verdade muitos de vocês já sabem até que estão no relacionamento com essa pessoa só não foi firmado nada ainda mas logo logo vocês vão assumir isso pra todo mundo porque aqui vocês combinam perfeitamente pra muitos é alguém que você já conhecia pra outros é uma pessoa nova que é tão perfeito combina tanto com você que te dá até medo revelação revelação do coração pra você hoje pode ser o dia que você vai se surpreender olha que coisa gostosa como é bom ver isso carta dos oráculos pra você os vícios podem afetar a sua vida romântica tome cuidado com esse novo relacionamento que você vai ter procure fazer as coisas diferentes não faça as mesmas coisas que você fez no seu passado com outra pessoa não compare e viva esse relacionamento da melhor maneira possível deixe o seu nome as suas iniciais pra corrente de oração que vai ser feito com a Ganesha hoje se você aceita a prosperidade amorosa financeira coloque nos comentários eu aceito compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like e ative o sininho graças a Deus enigma do oriente enigma do oriente